Olá pra você que já me acompanha aqui no canal e olá pra você que tá chegando agora. Eu sou a Lia Marque, sou pesquisadora, cineasta, professora e esse é um canal pra gente falar de tradição popular, de folclore, de cultura popular. E hoje eu tô aqui, chapéu na cabeça, pronta pra seguir viagem e pra te convidar pra vir comigo pra Palmeira nos dias 8, 9 e 10 de novembro desse ano pra acompanhar o Encontro de Tradições. O Encontro de Tradições é uma grande festa que está acontecendo pela segunda vez e que reúne povos de todo o Paraná. A primeira edição desse evento foi em 2017, no litoral do estado. E agora, nesse ano de 2019, nós vamos fazer o Encontro pela segunda vez, em Palmeira, nos Campos Gerais, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. E durante esses três dias, nós vamos reunir na Praça Central da cidade, grupos de diferentes culturas do estado. Vai ter folia de reis, vai ter congada, vai ter fandango, vai ter divino, vai ter viola caipira, música indígena, música afro, música dos ucranianos, dos japoneses. Vai ser uma grande festa em que esses grupos vão se apresentar ali, ó, bem pertinho de mim, de você, de todo mundo que for até lá. E além de cantar e dançar, vão cantar um pouco das suas histórias, das suas tradições, dos seus saberes, de como são as vidas de cada um deles no seu dia a dia. Além dos grupos que vão cantar e se apresentar, a gente também tem uma feira de artesanato e arte popular com comunidades do estado, as marisqueiras, os fandangueiros, os caissaras, os indígenas, que vão trazer a sua arte e a sua tradição e mostrar nessa feira os objetos do seu dia a dia que você também pode levar para a sua casa. Além disso, a gente vai ter oficinas, vivências, exposições de foto, tudo isso falando sobre a cultura popular, sobre os saberes de cada um desses povos, sobre as práticas em cada um desses territórios. E o encontro, gente, é como se fosse um festival. Mas ele não chama festival, chama encontro, porque a gente quer que o público possa estar em contato com esses diferentes mundos representados pelos grupos que fazem as festas nos seus lugares e nas suas vidas. E é por isso que a gente quer convidar você para trazer a sua família, para assistir essa programação gratuita ao longo desses três dias, com muita música, muita festa, muita emoção. Eu espero por você, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, em Palmeira, para cantar, para dançar, para brincar e para experimentar as sabedorias do mundo no encontro de tradições. Até já, já!